...a resposta de V. Exª. Senador Cássio Cunha Lima, com a palavra. Excelentíssimo, Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Ricardo Lewandowski. Excelentíssimo, Sr. Presidente do Congresso Nacional, Senador Renan Calheiros. Excelentíssima Sra. Presidente da República, Dilma Rousseff. Faço questão de tratá-los de maneira absolutamente formal para mostrar, na inauguração da minha palavra, que não pode haver golpe, com uma mesa composta com o chefe e a chefe dos três poderes da República. Sua Excelência, Presidente Dilma, optou, mais uma vez, por um discurso político. Perde a derradeira oportunidade de se defender contra os graves crimes que lhe são imputados. E esquece, Sra. Excelência, Presidente Dilma, que este impeachment não nasceu no Congresso Nacional. Esse impeachment nasceu nas ruas do Brasil. E é por isso que eu quero saudar a representação do povo brasileiro. A senadora que me antecedeu saudou o governo de V. Exª, deste lado de cada tribuna, de um lado o ex-governo, deste lado o povo do Brasil. Representado por jovens destimidos, abnegados, há partidários que foram para as ruas para manifestar a sua indignação. Porque golpe é vencer uma eleição mentindo a um país. Golpe é quebrar uma empresa como a Petrobras. Golpe é fazer terrorismo contra os mais pobres, como em todas as eleições fez o partido de V. Exª. V. Exª diz que respeita o Senado Federal, desde que seja absolvida. Respeita o devido processo legal, desde que seja absolvida. Me parece aquele pai que diz ao filho, meu filho, você pode torcer por qualquer time, desde que seja pelo Flamengo. O que estamos vendo aqui hoje é um espetáculo político e não uma defesa. Com a máxima vênia, com a máxima vênia, V. Exª não responde as perguntas. Tem um script pronto, tanto faz se perguntar sobre pedalada fiscal, sobre decretos, que a resposta é a mesma, e creia que justificativas e desculpas em torno de crises internacionais que foram chamadas, inclusive, no passado de marolinhas, não funcionam como defesa. A proporcionalidade da pena que V. Exª reclama não pode ser questionada porque é o que está previsto na nossa Constituição. E os atos criminosos praticados por sua excelência, por V. Exª, dos quais não há defesa, porque quando a lei orçamentária autoriza a abertura de crédito suplementar, é sob uma condição. E esta condição foi desrespeitada por V. Exª. Não estamos aqui discutindo contingenciamento, meta fiscal, não se trata disso, isso é fugir do crime. O crime reside, e eu quero que, por gentileza, a V. Exª se encare essa questão, é a abertura do crédito suplementar sem autorização legislativa. A pena é severa demais? Não. Severo são 12 milhões de desempregados. Duro é conviver com um país que está há três anos em recessão, indústrias fechando, comércio encerrando suas atividades, um povo sem esperança, desiludido. Isso, sim, é grave. E toda essa grave crise, a maior da nossa história, é consequência dos crimes que V. Exª cometeu. O Brasil vive hoje a maior crise da sua história, com um custo altíssimo para o nosso povo em decorrências desses crimes. E não é pouco isso, presidente Dilma. E, ao final, lhe pergunto, quantas reuniões a senhora participou para discutir, elaborar, criar o Plano Safra? Qual era o tratamento que a senhora dispensava na sua rotina de trabalho ao relatório resumido de execução orçamentária o REREL? Espero que a senhora não fuja das perguntas e possa responder às minhas indicações. Obrigado, senador. Senhora Presidente da República, com a palavra. Senador Cascunha Lima, obrigado pelas perguntas, porque vai me permitir esclarecer muitas coisas. Senador, eu estou dizendo que haverá um golpe parlamentar se votarem a favor do impeachment e contra a minha absolvição sem que haja crime de responsabilidade. Então, senador, a discussão é crime de responsabilidade por três decretos e as operações de crédito do Plano Safra. Eu, senador, não perdi a oportunidade de me defender porque eu estou aqui discutindo com os senhores, debatendo com os senhores, escutando as opiniões dos senhores. Estou aqui debatendo e afirmando que nem os três decretos, nem as operações de subsídio, de subsídio dos agricultores, da grande agricultura comercial, dos médios agricultores da agricultura comercial, e dos pequenos agricultores desse país, receberam financiamento subsidiado. Então, senador, eu não concordo com o senhor, primeiro, que esse processo de impeachment veio das ruas de forma espontânea. Nenhum de nós aqui, senador, é ingênuo de não saber quem é que é o responsável pela aceitação desse processo de impeachment. Então, eu vou lembrar ao senhor o que foi amplamente noticiado pela mídia e que até o próprio acusador, um dos acusadores aqui presentes, declarou à imprensa que a aceitação do meu pedido de impeachment tratava-se de uma chantagem explícita do senhor Eduardo Cunha, com a qual infelizmente vocês se aliaram. E aí, senador, o que acontece? Acontece que esse processo começa com 500 propostas diferentes. No início, senador, ele é, ele vai sendo ajustado aos poucos, vai havendo um ajuste das próprias acusações, a ponto de, no final, no último momento, a acusação apresentar algo induzida pelo próprio Eduardo Cunha, conforme se pode ler, não em qualquer declaração minha ou de alguém aqui presente, mas na imprensa. A imprensa noticiou. e noticiou inclusive que a ameaça era ou vota comigo ou o impeachment é aceito. E essa foi o início desse processo, desse lamentável processo. E uma das características disso, senador, é que eu, que não sou julgada por lavagem de dinheiro, por ter contas no exterior, nem tampouco por utilização indevida de legislação, aprovação de legislação ou por desvio de dinheiro público, estou aqui sendo, me defendendo na fase final do processo de impeachment, enquanto uma pessoa pública e notoriamente que cometeu crimes está protegida, senador. Disso, há que se envergonhar e muito. Disso, há que se perceber que todos aqueles que operaram para adiar esse julgamento, para evitar esse julgamento, são cúmplices de um processo que começa com uma chantagem explícita, tem na sua origem um pecado original, desvio de poder, desvio de poder para atender aos seus próprios interesses. Então, senador, é disso que se trata, não de movimentos de rua, porque, infelizmente, essas mesmas lideranças, algumas delas, não todas, é verdade, algumas delas, eram as mais enfáticas e esfuziantes em tirar retratos com o senhor deputado Eduardo Cunha. Além disso, a vida é assim, senador, dura. Então, senador, não há como se falar da espontaneidade desse processo. eu acho, senador, que a gente aqui tem o direito de se expressar, tem todo o direito de uns e outros, disserem, não, é verdade, não, o outro fala, não, é mentira, mas nós não podemos, nós não podemos adulterar os fatos que estão registrados na imprensa brasileira, apesar de todos os preconceitos que ela expressou contra meu governo. Eu acredito, senador, que desde que se prove crime de responsabilidade, isso não será um golpe. O meu problema é que eu tenho certeza absoluta que não se trata de crime de responsabilidade. Eu não estou dizendo que é em si um golpe, o que eu estou dizendo é que agora, se aprovado esse processo de impeachment sem crime de responsabilidade, ele será um golpe parlamentar, um golpe que não é, não foi nós que inventamos essa terminologia, é amplamente, integra toda a literatura política a esse respeito. Eu não vou aqui repetir os decretos de crédito suplementar, nem as autorizações legais para subvenção aos subsídios, aliás, para pagar as subvenções ou subsídios dos agricultores familiares. Mas eu queria concluir, senador, dizendo o seguinte, é fato, é fato, que o plano safra é algo que não fomos nós que criamos. Nós não inventamos o plano safra. O plano safra é uma prática, eu já disse, talvez, a única autorização de subvenção que não havia divergência contra ela, explícita, pelo menos, não conheço, explícita, não conheço, contra subsidiar o Minha Casa Minha Vida, eu sei que tinha, contra pagar a Bolsa Família, eu sei que tinha, mas contra o plano safra, não havia questionamento da importância dele para a economia brasileira, para os agricultores pequenos, médios e grandes. Ninguém discutia, ninguém discutia que era importante financiar o aumento da produtividade agrícola e pecuária do Brasil através da maior ampliação feita no que se refere a financiamento de máquinas e equipamentos agrícolas. Desafio a mostrar aqui quando e onde foi feito o maior financiamento do que nós fizemos. Então, senador, eu quero concluir dizendo o seguinte, dura mesmo, senador, é o não reconhecimento de que houve uma crise no Brasil. Se nós vamos começar a mostrar tabelas, eu também vou, vou mostrar tabelas, não gosto de mostrar tabelas, não, porque sempre me acusaram de gostar de powerpoint. Mas eu vou mostrar tabelas, basicamente aquelas que dizem respeito ao momento da queda, ao momento da queda, tanto dos preços do petróleo, dos preços do petróleo, quanto o momento da queda de todos, de todos, as commodities. Então, vamos, e do aumento da taxa de câmbio. Vamos, então, o petróleo, o petróleo. Este, esta parcela, esse, esse, quadrado, não, essa, retângulo, ele mostra justamente que começa em outubro de 2014. Não está dado ao longo de todo o ano de 2014. A queda é brutal aqui, mas ela é mais ainda, mais forte, a partir de janeiro que aqui. Aí ela cai abruptamente. Um dos fatores da crise é esse. o preço da soja por tonelada ele vem caindo antes, ele cai antes do que cai o preço do petróleo. E ele é bastante baixo a partir de outubro de também de 2014. Aí a queda é extremamente forte e esse patamar quando é atingido é mantido a partir de então. Além disso, senador, a taxa nominal de câmbio tem início a elevação nominal dela justamente nesse momento aqui. É aqui que começa a elevar e se eleva acentuadamente, mudando o patamar. Ninguém tem bola de cristal para perceber isso em toda sua dimensão. Quero dizer também para me não alongar muito, que o próprio índice de todas as commodities ele passa por um processo de queda que é influenciado, só não é maior porque o petróleo segura, mas é influenciado pela queda de todas as commodities. não inventamos isso, senador, e não inventamos o momento em que ocorreu. Então, é muito difícil começar essa discussão dizendo que a culpa da crise são três decretos e a operação do plano safra. Já disse que a operação do plano safra, baseada nos seus subsídios, tem efeito positivo sobre a demanda e não um efeito restritivo. Muito obrigada, senador. Agradeço a Vossa Excelência, Senhora Presidente. Só para situarmos um pouco ou projetarmos o tempo que ainda temos pela frente, tanto para a senhora